Ainda com essas informações, nós vamos trazer um balanço de como está a situação da Covid-19 nos municípios da região do Médio Solimões. Veja que falamos já de Presidente Figueiredo no interior do Amazonas, fomos ao Baixo Amazonas, onde o Jean Beltrão fez um panorama da vacinação por lá, mas agora a gente quer saber como é que está, principalmente as hospitalizações na região do Médio Solimões, onde compreende ali municípios muito importantes como Tefé, Coari, Codajás e Anori. Quem vai trazer detalhes para a gente é Arquipo Góes. Arquipo está falando ao vivo, direto de Coari e nos mantém bem informados. Bom dia para você, Arquipo. Oi, Amaral, muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham agora o Jornal do Amazonas, primeira edição, pois é, Amaral, conforme foi divulgado aí o boletim diário informado pelos municípios do interior do Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas até essa sexta-feira, uma notícia boa aí, o município de Codajás conseguiu aí zerar o número de internações por Covid-19 na cidade, um número positivo aí para o estado do Amazonas, o município de Codajás, que dispõe aí de 47 leitos na unidade hospitalar do município. A gente vai agora atualizar aí os dados de outras cidades aqui também do Médio Solimões. Tefé está aí com 49% de ocupação dos leitos do hospital ali da cidade. Tefé dispõe de 55 leitos para o tratamento da doença. Em Anuri, dos 20 leitos disponíveis para Covid-19, somente 10% estão aí ocupados. E já aqui no município de Coari, a gente teve uma redução, né? 23% dos leitos estão ocupados aí para pessoas acometidas pela Covid-19. Agora, Amaral, atualizando aí os números de casos confirmados da Covid-19, nós temos Coari liderando, continua liderando, né, como o município do interior do estado com mais casos confirmados, com 9.182 casos. Tefé, em seguida, com 7.938 casos. Anuri, com 1.805 e, finalizando com o Codajás, 1.737. Amaral, esses são os dados atualizados aqui dos municípios do Médio Solimões. Eu volto com você. Obrigado, Arquipo Góes, com as informações ao vivo, direto de Coari, aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição.